O Ministério da Agricultura espera recorde na colheita 2021-2022 e lançou uma plataforma digital para ajudar os produtores rurais no monitoramento do clima, para evitar perdas nas lavouras. A Conab, Companhia Nacional de Abastecimento, apresentou a estimativa da próxima safra e espera um recorde na produção de grãos, 289,6 milhões de toneladas. Esse número é referente às culturas de algodão, arroz, feijão, milho e soja, que serão responsáveis por 94% da safra de grãos 2021-2022. Temos a previsão de mais uma safra recorde, estimada em 289,6 milhões de toneladas, com recordes na produção de milho e soja e o Brasil permanecendo como o maior exportador de soja do mundo. A Conab ainda divulgou a projeção diária que deve ser utilizada para o plantio, a perspectiva de exportações, importações e as tendências de consumo e preço. A ministra, Tereza Cristina, também anunciou o lançamento do Agromet, em parceria com o Instituto Nacional de Meteorologia, uma plataforma que vai oferecer previsões de clima e tempo e ajudar a evitar perdas nas lavouras, como as que aconteceram esse ano com as deadas em algumas regiões do país. É uma ferramenta que vai possibilitar ao produtor ver as previsões do tempo pelo seu celular para a sua região. Com a disponibilização dessas informações, o governo contribui para que produtores tomem suas decisões mais orientadas e possam melhor planejar e comercializar a sua produção. Com a disponibilidade do Brasil.